3, 2, 1 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Seu que perde a segunda posição, tem que manter a terceira, asterra, a segura, a segura, a segunda, a terceira posição Abril Passa o primeiro, Matias Vamos ver A primeira posição Matias Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá